Oi gente, hoje é o vídeo aqui na faculdade. Vou mostrar pra vocês o aplicativo que eu tô usando e como que eu faço resumo digital que vocês me pedem muito pra mostrar pra vocês. Então eu tô estudando pra concurso e vou mostrar tudo agora. Bom gente, como eu falei com vocês, eu tô usando o aplicativo Touch Notes porque eu gostei muito dele, eu nunca tinha testado, achei bem bacana. Você pode fazer várias funções, tudo gratuito. Então eu achei muito legal, eu queria trazer essa informação. Você pode criar pastas e personalizar elas. Vou criar uma com vocês pro meu concurso público. Depois eu mudei o nome, tá gente? Mas aí eu coloquei faculdade inicialmente. E vocês podem atualizar e mudar a cor de acordo com o interesse de vocês. Vocês também podem customizar, fazer uma outra pastinha e deixar do seu jeito. Você pode depois, né? Você cria o caderno, então você personaliza a capa do caderno da forma que você quiser. Tem várias já prontas, mas você pode personalizar do seu jeito, com cor ou com uma capa sua mesmo no Custom Set. É só você baixar depois e fazer a sua própria capa. Você troca aí a forma da folha e é muito, muito simples. Ele tem muitas funções, então tipo assim, eu gostei bastante. Tudo dele é gratuito. Tem como você fazer formas, colocar texto. Como eu mostro aí, vocês conseguem adicionar fonte, que muitos ainda não disponibilizam essa função. Então eu achei bem bacana, que funciona bem como o GoodNotes do iPad, tá? Olha só o tanto de funções que ele tem. Você pode gravar áudio, adicionar stickers, tem laser de pontar, né? Pra quem usa. Enfim, gente, é muito bacana. Você pode colocar a senha. E aí eu comecei a fazer meu resumo junto com vocês. Eu comecei fazendo o texto, né? O título principal. Depois eu fui baixar a fonte nova. Pra poder fazer o corpo do texto, que vocês vão ver que vai ficar muito mais bonito, muito mais organizado. Como o pessoal faz mesmo no GoodNotes. Muita gente acha que o pessoal faz com a letrinha, mas não faz não. Faz com uma fonte. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. E ficou muito bom o resultado. Eu também copiei as imagens da internet. Tudo de forma gratuita, tá, gente? Eu tô estudando pra concurso. Então ontem caiu uma parte de fisiologia cardiovascular que eu não tava sabendo. E eu percebi que eu precisava estudar um pouquinho mais. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse resumo. Eu sempre baixo todas as minhas fontes no DA Fonte. Porque tem muitas opções. E é muito fácil de baixar. Baixei, instalei. E aí é só começar a colocar o texto. Coloco o texto, grifo as partes mais importantes. Coloco as imagens. E é isso aí. Ficou maravilhoso. Me conta o que você achou. Viu como é que é fácil. Não tem muito segredo. E você pode ter resumos maravilhosos. Fazendo com calma e tendo o melhor material possível.